Então bora lá gravar, boa noite para todo mundo aí, boa noite aí para geral, boa noite para geral aí rapaziada, comecei tomando uma bala aqui para o Marcão, salve salve família, salve salve galera da madrugada, galera que não dispensa um FPS, isso aí, vamos aqui mais uma vez, estamos aqui eu, Mito, Kaká né, cada um por si, como se diz, salve-se quem puder, é, salve-se quem puder, hashtag, matando o que, matando o que, Nossa, você dá uma bem na jaca agora hein, geral botando aí ó, isso tá certo, contra a Hacker, tá certo Opa Marcão, só vi alguém pulando do meu lado ali, eu falei, eita caramba, é que eu tô com uma 12 aqui mano, Ah é mano, achei que seria pegado 12, ó Marcão, vai ser de drop hein, bota a cara Marcão, bota a cara Marcão, opa, opa, ii, 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 morreu, que morreu Ó, eu acho que a, é, arma de calibre grosso que funciona aqui é a KSG meu, rapaz, aquela arma é, Que botário mano, a KSG é boa hein, que arma do caramba rapaz, fala de novo que tu falou, a arma que funciona de calibre grosso, E não é verdade rapaz, mas ela é boa mano, opa, mais um, caraca, a mira, tá ligado aquela mira, né, essa 12, diamante, peijão, sei lá como que você fala, E ela não mexe cara, caramba, eu tive que puxar a arma que eu tô meio negativinho, Nossa, levei uns tiros de 12 que até doer as costas cara, E essa arma que você usou aí o KK, é aquela arma de dois canos se não me engano né, é, é um bacamar isso aí rapaz, isso aí, Um tiro, um tiro, um tiro, dois tiros, ó Marcão, olha lá, ó, É, um tiro pra derrubar, o outro só pra sacramentar, meu, é, ó, que nem agora, toma, ah, que é isso, Tomou o mosquito, tomou foi você cara, já tô vendo você vindo ali ó, Ele cedo, curte pezinho, Petati? Não, Ah, eu tive que aproveitar isso aí, Omito, eu falei assim, vou pra cima, vou pra cima, se eu desviar eu perco o poder de fogo, Eu tô mais, eu quero ver quem vai me tirar daqui do fundo agora, ah não, eu quero ver quem vai me tirar, Ah cara, eu não acredito que você falou isso, quero ver quem vai me tirar aqui do fundo, Me desafiou Tá no meio da smoker? Eu tô no meio da smoker, não tenho nem leite, tricla Tô no fundo ainda, quero ver quem me tirar Um cassizinho eu tirei, hein Ah é? Já é Ah, peguei Marcão, pegou Quase, quase assim, sabe, que escapou da mira Algum hs Volta Marcão, volta Marcão, volta Volta Ah sim Como é que eu errei, mano? Tá vendo, tem neguinho que já, ó Um desprezi já Você é louco, mano Ah não, LC, ah não, tu vai tomar, tu vai tomar Ah, meu Deus, agora foi Ai, tomou, ai, tomou, ai Ai, tomou Não, não, ia ser uma humilhação, eu morri de porrada, né meu Ó, LC, vem Vem, vem, LC, vem Ó, ó, sem covardia, sem covardia Sem covardia Sem covardia Vem Morre logo, sapato É isso aí, é isso aí Sem covardia, né Eric, você vai ver também É, mano, cê fez, cê viu o que cê fez comigo? É, mó safado E ó lá É sério isso, mano? Falou? Olha só Na desert eagle, meu Pra gente ir na faca, né, sem covardia Aí depois, quando ele não tava conseguindo matar, ele foi lá, ele puxa a arma Toma logo E ó lá, mano, suave aí, desculpa alguma coisa Ah, eu vou falar pra vocês, viu, meu Eu não vou na faca contra arma de fogo mais de jeito nenhum, viu Arma de fogo? De fogo Ó É, como se diz Os caras já Cê sabe que os caras tão com AK A, 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 é 9A, né E você vai com Uma faca aí, rapaz É, é pedir pra morrer, né Meu Deus, menos 80, cara Meu Deus Ixi Não, mano, caraca Deu um tiro no Feito desse Opa, Marcão, que medo, hein Ah, ia pegar ele na faca também Ah, ia pegar ele na faca também Eu vou marcar Eita ferro Essa aqui é dolorida, viu, meu É a doca, hein, cachoeira Ih, mané Ai Ai, que humilhação, meu Cadê você, Eric? Vem, Eric, vem Não, você vai me matar Não, você vai me matar Não, né Ai Tipo, a gente tá vendo aí Um A melhor forma de a gente Comprar o TS Quando nós criarmos Eu vou pedir pro Marcos Ou LC Eles que tem canal no YouTube Pra poder divulgar aí o clã O clã não vai Tipo assim O clã não vai ser Meio que aberto, tá ligado? Mas vamos botar aí umas 15 pessoas aí De fora, sei lá Mano, menos hack Menos hack Sem caô Pelo amor de Deus Sim, a divulgação Pode até deixar por nossa conta, viu Mito Essa é a parte até fácil Digamos assim que é a parte até fácil, né É Agora a parte difícil É contar com a galera aqui, né Vai Eu tenho certeza que tem muita gente boa, né Pra É A questão do TS também é fácil, mano E tem essa também, né, meu O TS tem esse Esse recurso aí Não tem nem problema, Marcão Então Imprimiu o boleto Pagou Já era Eu fazia isso Eu fazia isso, mano Claro, meu Tem Tem que ter um jeito, né, meu Pra Mano, se a gente quer criar um clã Brom Nossa, eu falei Brom A gente quer criar um clã Brom Tá ligado Mano, é Sei lá Nosso clã vai ser brabo Ah, galera, se você tiver também sugestão de nome, deixa aí no comentário também É É Vamos deixar uma coisa assim meio democrática, né É Pra galera poder participar também disso, né É Sempre bom contar com a Com a opinião de vocês Vai tá agradando a nós e a vocês também Certo, Marcão? Sem dúvida Não, agradando a todos, né Mas... É, fazer o que, né É o que a gente pode Ninguém aqui é melhor do que ninguém Um pouquinho a gente agrada, se Deus quiser Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mano Nossa Caraca, ele se... Caraca, mano Como? Como isso? Vem, tio Vem Coloca a carinha ali de novo, mano Olha o tempo que tá capando, eu vi a partida, hein Pelo jeito Ih, rapaz Eu tô chegando, animado Vou beijar a boca Vem, Marcão Vem Não, não vai me matar na porrada, não Que isso, meu Sem chance, meu Eu não discuto com Ah, não Marcão, agora Vamos Vai, Marcão É Tá onde? Eu tô aqui embaixo do Da... Da B Da B? É a cara Tá Eu até ia matar o Marcão, mas eu... Eu tô chegando, mano Ah, acho que só quer me matar nessa parte Já é Opa, subiu um grau aqui Esse aqui só tá sendo no Eric Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Tá acabando o tempo, vem 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 Vem, putão Vem, putão Ai Ai, ó Último tempo, mano Fim de jogo E é isso aí, galera Participação aí no canal do Marcão Prazer imenso Valeu, rapaziada Uma satisfação aí Valeu até o final Tamo junto E eu agradeço muito a participação de todo mundo, viu? Obrigado aí, Mito Obrigado, Kaká Valeu e bom jogo pra nós Se Deus quiser É isso aí É isso aí